Música Uma equipe de professores e alunos da Universidade Federal do Oeste do Pará, o Fopa de Santarém, está desenvolvendo um produto cosmético criado para colorir os lábios a partir de um pigmento extraído das cascas do jambeiro vermelho. A árvore frondosa de frutos saboroso e muito comum nos quintais aqui da nossa região. A pesquisa com o pigmento natural do jambo foi aprovada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. Entre os pesquisadores da UFopa está a professora Cariane Mendes Nunes, do Instituto de Saúde Coletiva, e que agora fala mais sobre a pesquisa do cosmético e, claro, da importância de realizar esses estudos numa universidade pública na Amazônia. Professora Cariane, que prazer poder falar com você. Boa tarde, você que fala diretamente aí de Santarém. Então, vamos lá. Como é que surgiu essa ideia de usar o pigmento do jambo na produção do batom? Que maravilha. Desde já quero agradecer a produção do programa. Estar aqui falando de um produto tão importante para a nossa bioeconomia é, de fato, um momento especial. Essa pesquisa, ela surge em 2015, quando eu chego à Universidade Federal do Oeste do Pará, já trabalhava com algumas manteigas, né, trabalhando com fitoterápicos, e na questão dos cosméticos, especialmente, a gente trabalha com a possibilidade de transformar os cosméticos em biocosméticos. Ou seja, cosméticos mais naturais, mais verdes, que não tenham metais pesados e que não façam mal à saúde. Então, por que não aproveitar essa nossa mega biodiversidade? Estando aqui em Santarém, vendo as ruas rosas, como é em Belém também, durante o tempo, né, do jambo, por que não utilizar aquele jambo lá que está descartado até muitas vezes, né? E extrair esse pigmento, dar um up nessa formulação de batons, substituímos a cerejabeira, que é uma matéria-prima que não é da região, é uma matéria-prima cara, que inclusive encarece o produto, o batom no caso, e fizemos um batom, uma base de batom com manteiga de vacuri e manteiga de numuru, e adicionamos o pigmento das cascas do jambo justamente para trazer, além dessa questão do colorir, a atividade antioxidante, então protege os lábios. Então, você tem aí um produto que, além de dar uma imectância, proteger os lábios, um libalma, como a gente fala, né, para dar uma imectância e tratar, você tem também uma atividade antioxidante. Então, isso é maravilhoso. Isso é bioconomia na Amazônia. Preste atenção, eu estou de boca aberta aqui, eu estou boquiaberta com essa descoberta de vocês, porque eu não estou falando só do pigmento, eu estou falando também da manteiga do mururu e também do bacuri. Qual seria a vantagem maior de usar todos esses produtos naturais em relação ao que a indústria de cosméticos naturalmente utiliza na fabricação de produtos? Ou melhor, de batões? Sim, a primeira coisa é, de fato, a agregação de valor às matérias-primas da nossa região. A gente sabe que a Amazônia é líder em exportar commodities, né, ou seja, matérias-primas brutas sem valor econômico, né, agregado. Então, por que não produzir aqui produtos com tecnologia, com inovação e, melhor ainda, com impacto social para a região? Que maravilha. A pesquisa do batom com pigmento de jambo conseguiu obter uma carta patente de invenção? O que isso significa? Sim, isso significa que o produto, ele tem a inventividade, ou seja, ele é um produto novo, ele tem processo de invenção e, a partir do momento em que a gente faz essa carta, essa patente, desculpa, esse documento, envia para o NPI, que são, que é um órgão especial em avaliar para ver se o produto, de fato, tem novidade. Depois de cinco anos de avaliação, eles, de fato, eles chegaram à conclusão que não tem nada no mercado igual e que tem novidade, sim, nesse produto. Por isso, a gente recebe essa carta patente que nos dá o direito de usufruir de toda a comercialização, venda do produto ou da pesquisa em si ou mesmo da patente. Isso é muito bom para a universidade e para os pesquisadores. E quem é que concede essa patente de invenção? O INPI, que é um órgão que, de fato, trata de patente de propriedade intelectual. A patente é um tipo de propriedade intelectual. Como é que a comunidade, eu imagino, como é que a comunidade acadêmica de Santarém está se sentindo com essa mega biodescoberta? A gente fica muito feliz, apesar de estarmos aqui no interior da Amazônia. A gente está cheio de orgulho aqui também. A gente sabe das limitações que nós temos aqui na região. E já a segunda carta patente para a UFOPA, a primeira foi também com um gel baseado em Murumuru, um gel que eu desenvolvi aqui também. E a gente fica feliz porque isso, de fato, pode, sim, começar a movimentar o que nós chamamos de bioeconomia circular, o que nós chamamos de bionegócios. Essa cadeia que se movimenta em prol da floresta em pé. É isso que a gente quer. Professora, além do batom, o pigmento extraído das cascas do jameiro vermelho pode ser também usado já em outros produtos? Sim, pode ser utilizado em outros produtos. Pode ser utilizado para dar cor e, além disso, o que eu acho que é até mais interessante, para atividade antioxidante. Maravilha. Alguma empresa de cosméticos já se interessou pelo resultado da pesquisa do batom do jambo? Sim, a gente teve um interesse há um tempo atrás, mas agora que a carta patente saiu, agora sim, a gente tem toda a segurança de começar a fazer essas negociações. E ver aí se tem alguma empresa interessada em produzir esse batom e comercializar, por que não, né? Qual a importância, você explicou ainda há pouco sobre a carta patente, mas qual a importância para a comunidade acadêmica e, principalmente, para a nossa região amazônica, ter o resultado disso? A importância de uma carta patente é, sobretudo, nos resguardar o nosso maior bem, que é o nosso intelecto, as nossas invenções. A gente sabe que, por exemplo, existe um grande movimento de biopreataria na Amazônia, né? E, protegendo esse nosso intelecto, nessa forma, uma das formas, né? Na forma de patente, a gente, como se fosse se prevenir de que ninguém vai roubar essa nossa ideia aqui, esse produto que é, genuinamente, centro-areno, Amazônia. Então, já que é fruto de um trabalho em equipe, dentro de uma universidade pública, como é que funciona, então, esse processo de patente? É um processo demorado? Sim, esse processo demorou cinco anos, geralmente. Antes, demorava até mais tempo, chegava até dez anos, para que uma carta patente fosse concedida aqui no nosso país. Mas, com o aumento do número, né? Aumentou o número de funcionários, de servidores no INPI e, também, as nossas leis de inovação melhoraram bastante. A gente está caminhando em prol disso. Então, isso resultou aí na diminuição dessa burocracia, desse tempo de análise. O jambo, a gente sabe que é uma matéria-prima muito acessível, não só em Santarém, mas em boa parte do estado. Inclusive, perto de casa, tem, assim, um corredor de jambeiros nessa época agora. Vocês chegaram a mapear onde existe maior concentração de jambeiro vermelho em nosso estado? Não, não chegamos a fazer esse mapeamento, até porque a coleta foi feita só aqui em Santarém, no município mesmo, na cidade. A gente fez essa coleta na grande cidade de Santarém e o tempo que tivemos para realizar foi apenas o desenvolvimento do produto. Você acredita também que o comportamento do consumidor já dá uma certa preferência para os produtos feitos com matéria-prima da biodiversidade amazônica? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vê essa expressividade no aumento de empresas com biocosméticos, no aumento de empresas, porque o público já vê a importância, primeiro, de se conservar a nossa floresta em pé e, segundo, de usar produtos mais seguros para a nossa saúde e para o meio ambiente. Olha, eu vou te dar um experimento meu. Eu sou apaixonada, na verdade, eu e minha filha somos apaixonadas pelo jambo. Eu já tive a oportunidade de eu descascar aquela parte vermelha, aquela primeira pele do jambo, cozinhei, ficou uma pigmentação linda da cor de pitaia na água, cortei o jambo todo quadradinho e fiz uma geleia e deixei na geladeira e ficou, ó, maravilhoso. É muito difícil extrair o pigmento do jambo? Não, não é difícil. O processo é simples. A gente faz a higienização dos frutos, descasca, essas cascas vão para uma estufa para secar, depois que estão sequinhas, a gente transforma essas cascas em pó e depois a gente faz a extração utilizando um solvente. Ai, que maravilha. É um procedimento simples, é corriqueiro na área de desenvolvimento de fitoterápicos ou biocosméticos. Que maravilha. Bem, o produto já foi apresentado na Comestique, uma exposição internacional que aconteceu em São Paulo, mas tudo graças ao apoio do Núcleo de Inovação Tecnológica Mantiqueira. Tu poderias contar para a gente como é que foi essa parceria, como é que foi essa apresentação de vocês lá? É uma experiência, sem dúvidas, inigualável. Nessa nossa ida da Cosmétiqueira, foi importante, porque é uma das maiores feiras do mundo de cosméticos que acontece em São Paulo. O Núcleo Mantiqueira chegou a nós através da Rede Inamor, que é uma rede de inovação que tem aí no Museu do Guilherme, através da professora Grás, que eu quero aqui deixar o meu agradecimento. E a aluna, nessa época, a aluna Bruna, que também está envolvida, é uma das inventoras da patente, esteve lá e pôde apresentar esse produto a pesquisadores e também empresários de todo o mundo. Foi uma experiência genial e todos queriam provar o batom. E qual é o desdobramento depois dessa participação de vocês na Comestique? A nossa participação lá foi mais um intuito de apresentar o produto. Naquele momento, a gente ainda não tinha a obtenção da carta patente. Mas uma dúvida que sempre fica da sociedade geral. E depois, o que acontece? A universidade tem um núcleo de inovação tecnológica, a IT, e ela vai tratar de encontrar, de prospectar empresas que queiram comprar essa tecnologia junto com a universidade. Perfeito. Que tipo de insumos regionais a indústria de cosméticos no Brasil e no mundo mais utilizam? Sem dúvida, sem dúvida, são os óleos e as nossas manteigas. Acho que tem sido utilizado assim extensivamente, porque são matérias-primas que são muito versáteis. Você pode utilizar tanto numa base de medicamento, quanto numa base de cosméticos. Você falava ainda há pouco que para o batom utilizaram da manteiga de murumuru, né? De mururu, não foi isso? Murumuru. Murumuru e mais o de bacuri. Outras manteigas já estão sendo utilizadas na produção de cosméticos? Sim, sim. A gente trabalha aqui também com a manteiga do Cuba e a manteiga bacuri, o Cuba, murumuru e turma. Que maravilha. Pergunta que não quer calar. O Pará tem chances de se tornar um mega produtor de cosméticos sustentáveis e não apenas um fornecedor de matéria-prima? Olha, eu não tenho dúvidas. E eu acho que esse é o caminho, né? Começar a trabalhar isso dentro das universidades, levar para a nossa sociedade e da sociedade expandir os muros, né? Da nossa região. Acho que o Estado tem trazido políticas interessantes em relação à economia, então acredito muito que o Pará vai sim alcançar esse ranking, até porque a gente está no meio, a gente está dentro do nosso maior, da nossa maior relíquia que é a biodiversidade amazônica. É, eu estou cheia de orgulho desse trabalho de vocês e poder mostrar esse resultado aqui no Sem Censura Pará. Você acredita que a médio e longo prazo, quando é que a gente vai poder consumir no mercado o batom, ou melhor, o biocosméticos produzidos aqui no Pará? Olha, tão logo que a gente conseguir aí uma empresa que se interesse pelo produto e eu acho que isso vai acontecer o mais breve possível. Já tem outra coisa já na Elinha de Produção que pudesse dar um spoiler para a gente, Cariane? Vem coisa boa por aí, vem coisa boa por aí. Adoro, por favor, faça o lançamento aqui no Sem Censura. Faço questão de mandar a amostra para vocês, desde já agradeço muito a oportunidade de falar sobre o trabalho, agradecer ao professor Leopoldo que fez parte, era professor aqui da UFOP, agora está na UFRJ também, dos pesquisadores envolvidos. A Bruna que hoje já é formada, foi minha aluna e o Valverson também que já está formado, está lá em Brasília fazendo doutorado. Então, quero agradecer a essa equipe maravilhosa que esteve junto comigo. Que maravilha, motivo de grande orgulho para todos nós. Professora Cariane, foi um prazer conversar com você, excepcional o seu trabalho e sucesso por aí, viu? Obrigada, um abração a todos vocês.